Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar então dos inscritos na Libertadores e tem uma grande novidade. E será, olha essa, será que o Piquez pode sair do Palmeiras? O empresário dele falou demais. Quer saber? É isso que eu acho. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo então, roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos, pelo seu like e pela sua inscrição. Você é oda, é oda aqui. Valeu mesmo. Pessoal, então, iniciando com aquele recado rápido, se você quer ter uma renda extra ou fixa, cara, conseguir um salário de até 3 mil reais, porque o salário mínimo não tá dando, né rapaziada? Eu trago a solução pra vocês. O meu amigo Guga diz que vai liberar uma aula gratuita pro pessoal que é inscrito aqui no canal. É isso mesmo, você só precisa de um celular com internet. É super fácil. Se liga nesse recado. Presta muita atenção aqui nesse resultado aqui agora, ó. Quando o pessoal mostrava esses resultados, eu não acreditava e eu achava que só pessoa inteligente que conseguia ter esses resultados aqui. Pra poder te ajudar, o que eu tô fazendo? Agora eu tô liberando apenas 100 vagas pra eu poder entregar uma aula gratuita pra quem acompanha esse canal aqui. Faz o seguinte, corre lá. Acesse o link da descrição e o link do primeiro comentário fixado. Me chama lá, salva meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita e te mostrar como que você pode começar nessa nova profissão. Rapaziada, como vocês viram, o recado do Guga é muito top. Então, é a chance de você ter uma grana aí, uma renda extra, uma renda fixa. E o Guga, ele já ajudou milhares de pessoas e mudou a vida dele. Olha só que top. Então, você tem que clicar no link no comentário fixado, adicionar o número dele e chamar o Guga. É só isso que você tem que fazer. Ele vai ganhar essa aula gratuita e com inscrições limitadas aí, né? Questão de... são poucas posições pras pessoas. Então, corre, link aqui embaixo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, então eu queria começar falando da Libertadores. O Palmeiras, ele tem até a data de hoje. O Palmeiras já enviou a lista, né? E a gente ficou esperando aí o Tabata chegar, nada do cara. E o Palmeiras já enviou a lista e foi sem o cara, hein? Então, depois não adianta reclamar. Se o jogador chegar, ele pode ser escrito só na semifinal. Uma eventual semifinal passando do Galo. Então, é o seguinte, o Palmeiras mandou a lista com o Flaco, com o Merentiel e quem diria, hein? Quem diria? Com o nosso menino Hendrick. Eita ferro! O negócio tá cada vez melhor, hein? Cada vez mais próximo. Eu fiquei empolgadaço. Eu falo, eu sou emocionado mesmo e não tem essa aqui não, gente. O menino Hendrick escrito aí e agora já, daqui a um tempo, talvez pode ser o jogador mais jovem que passou pelo Palmeiras a marcar um gol. Olha só que top! O jogador mais jovem. Então, rapaziada, show de bola. A gente vai poder ter aí, talvez, o Hendrick já no Palmeiras jogando. Não sei se vai ser Libertadores, né? Mas já tá inscrito, já apareceu no BID, já teve tudo isso, né? E também o Merentiel e o Flaco, que são, cara, os nossos centroavantes, os caras que vão chegar pra resolver, né? Que chegaram pra resolver. O Flaco ainda mais ou menos, mas são jogadores cascudos de Libertadores. Então, eu acredito que pra jogar aí um campeonato continental não sintam tanto, né? Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, não esquece do seu like, da sua inscrição. Me ajuda demais, beleza? Se você não é inscrito, não se acanhe, entre e faça parte dessa bagunça. É o seguinte, rapaziada. Pra dar a notícia aqui, às vezes o empresário fala pra aparecer, pra colocar o jogador em evidência. E o empresário do Piqueires, em conversa com o André Hernan, ele disse que estão tentando já colocar o Piqueires no velho continente, vulgo Europa, onde o jogador vai poder ter grandes possibilidades. Eles falaram que tem de dois a três clubes franceses, jogador time da Alemanha, da Espanha. E o Piqueires se tornou destaque na Europa, todo mundo vendo ele pelo campeonato que ele ganhou, pelo bom desempenho que ele está tendo na CEP. Só que eles falaram também que, chegando a uma eventual proposta, teria que conversar com o Palmeiras. Provavelmente o Palmeiras não libere. Rapaziada, cansa aí, ó. A gente não tem um dia de paz. A gente não tem um dia. Palmeirense não tem um dia de paz. Quando o time está se encaixando, aí você fala, pô, vai chegar o Tabata, chegou os dois atacantes, o Hendrick subindo, Vega, Scarpa, aí Dudu, Rony, elenco fechado, Zaga top, Gomes e Murilo, Paredão e Everton no gol, top. Aí vem os caras querendo vender o Piqueires. Ó, também é demais, sacanagem, né, rapaziada? Vamos falar a verdade? O pessoal está de brinques com a gente. A gente está organizando o time, os caras estão tentando enfiar jogador lá. Eu acho que é o seguinte, eu fico louco da vida com essas notícias, porque se o cara vira e fala, chegou a proposta, aí beleza. Agora os caras sabem que o cara está completando um ano de clube, pode chegar a proposta e o que eles sabem? Vão oferecer, vão dando, vão oferecendo. Eu quero leiloar ele, quero leiloar. Vamos ver o que dá lá na frente. Pô, aí é demais, né? Aí a gente tem que ficar também a ver navios e não tem como não ficar com raiva. Aí vai chegando proposta, o cara não joga bem, a gente fica desconfiado, aí vira aquela coisa que a gente já conhece, né? Está jogando mal porque está chegando proposta e quer sair. Por isso que eu acho que fala demais, né? Põe aqui embaixo, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião, que é muito importante aqui. Utilize o campo dos comentários. Coloque aí seu comentário, sua opinião. Se você não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreve. É só clicar no botão vermelho e o seu like, rapaziada, é um segundo. É muito rápido, fechou? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência por fazer parte disso aqui. Avante palestra, sextou!